Nessa caixa cabe um remédio com o valor de uma casa, 300 mil reais. É um medicamento para atrofia muscular espinhal, mais conhecida como AMI. Esse é fornecido pela Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa. O diretor-geral explica qual é o passo a passo para se ter acesso não para essa, mas para outros tipos de doenças. Nós temos uma lista disponível, se colocar no Google CEMAC, Juarez Barbosa já sai diretamente nesse site. E lá tem todas as informações passo a passo, desde a abertura do processo, os exames necessários para poder abrir o processo e também o e-mail que precisa ser enviado e as documentações necessárias pessoal do paciente. Cerca de 40 mil pacientes são atendidos todos os meses na Central Juarez Barbosa. São quatro salas de medicamentos iguais a esta aqui, além de geladeiras e também câmaras frias. Os remédios mais procurados são para doenças autoimunes e também para saúde mental. Graziella sai daqui todos os meses com uma sacola cheia de caixas. São em média nove comprimidos que ela precisa tomar para a esquizofrenia diariamente. Ajuda e muito, muito bom eu levar sem comprar, que se eu comprar seria uma fortuna. Depois de fazer o cadastro através do site da Secretarista Dual de Saúde, o paciente recebe um e-mail com um protocolo para pegar os remédios se estiverem na lista de fornecidos. Isso em até cinco dias. Aqui nós disponibilizamos os medicamentos que estão padronizados pelo SUS, na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é a RENAME. Aqueles medicamentos que não estão padronizados, o paciente geralmente busca a justiça para ter acesso a esses tratamentos. O Bruno é outro paciente que já tem cadastro no Juarez Barbosa. Ele tem uma síndrome rara que prejudica os membros. E se precisasse pagar pela medicação, talvez não teria a doença sob controle. Isso tem ajudado bastante. É uma medicação indispensável no meu tratamento. Ela é um imunossupressor que faz com que a nossa imunidade, os auto-anticorpos, sejam inibidos e, consequentemente, segura um pouco mais a atividade da doença, dando a nós uma melhor qualidade de vida.